Ela me chifrou com outro Hoje eu me vingo dela Vou sair e arranjar outra Pra botar um chifre nela Vingança, eu quero vingança Vingança de uma traição Vingança, eu quero vingança Quem pede é o meu coração Vingança, eu quero vingança Vingança de uma traição Vingança, eu quero vingança Quem pede é o meu coração Ela triste e arrependida Hoje me telefonou Dizendo que perde a vida Se perdeu o meu amor Perguntou se estou sofrendo Ou se tem um outro alguém Responde estou querendo Vou dar-lhe um chifre também Vingança, eu quero vingança Vingança de uma traição Vingança, eu quero vingança Quem pede é o meu coração Vingança, eu quero vingança Vingança de uma traição Vingança, eu quero vingança Vingança, eu quero vingança Quem pede é o meu coração Ela triste e arrependida Hoje me pede é o meu coração Hoje me telefonou Dizendo que perde a vida Se perdeu o meu coração Se perdeu o meu amor Perguntou se estou sofrendo Ou se tem um outro alguém Ou se tem um outro alguém Responde estou querendo Bota-lhe um outro alguém Bota-lhe um chifre também Vingança, eu quero vingança Vingança de uma traição Vingança, eu quero vingança Quem pede é o meu coração Vingança, eu quero vingança Vingança de uma traição Vingança, eu quero vingança Quem pede é o meu coração Vingança, eu quero vingança Vingança de uma traição Ai de mim Ai de mim Quem me ama não quero E quem tanto quero Não gosta de mim Ai de mim Ai de mim Quem me ama não quero E quem tanto quero Não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu sou como irmão Pertence a outro seu coração Pertence a outro seu coração Eu vou embora Eu vou embora Quem me ama não quero E quem tanto quero Não gosta de mim Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu sou como irmão Pertence a outro seu coração Sou confidente e nada mais Ela abaixa a cabeça no meu ombro e chora Quem me queria Quem me ama não gosta de mim Quem me ama não gosta de mim Quem me ama não gosta de mim Ai de mim, ai de mim, quem me ama não quero e quem tanto quero não gosta de mim. Ai de mim, ai de mim, quem me ama não quero e quem tanto quero não gosta de mim. Música Que te amo, te amo, te amo Que já não posso viver longe de você Quero lhe dizer Que em toda a minha vida Jamais amei alguém como eu, você Quero lhe dizer Que a verdade venceu Já não posso fugir Para que me enganar Se eu amo tanto você Quero lhe dizer Que até nas canções que eu faço As rimas dos versos É sempre você Te amo, te amo Te amo, querida Te amo, te amo És a razão da minha vida Te amo, te amo Te amo, querida Te amo, te amo És a razão da minha vida Quero lhe dizer Que te amo Te amo, te amo Que já não posso viver longe de você Quero lhe dizer Que em toda a minha vida Jamais amei alguém como eu, você Quero lhe dizer Que a verdade venceu Já não posso fugir Para que me enganar Se eu amo tanto você Quero lhe dizer Que até nas canções que eu faço As rimas dos versos É sempre você Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo És a razão da minha vida Te amo, te amo Te amo, querida Te amo, te amo És a razão da minha vida Te amo, te amo Te amo querida, te amo, te amo Você não tem jeito, não vive direito Preferes assim, viver na batalha A noite em voate, depois um programa em cama redonda Tem noites sofridas, sempre preocupado Com a vida que levas, fico sem saída Mas eu garanto a você, eu vou tirar você dessa vida Mas eu garanto a você, eu vou tirar você dessa vida Você me telefona e a gente se encontra no mesmo lugar Escrava da vida, me abraças perdida Te aperto em meus braços, te faço sonhar Tem noites sofridas, sempre preocupado Com a vida que levas, fico sem saída Mas eu garanto a você, eu vou tirar você dessa vida Mas eu garanto a você, eu vou tirar você dessa vida Você não tem jeito, não vive direito Preferes assim, viver na batalha Tem noites sofridas, sempre preocupado A noite em voate, depois um programa em cama redonda Eu garanto a você, eu vou tirar você, eu vou tirar você dessa vida Você me telefona e a gente se encontra no mesmo lugar Escrava da vida, minha praça é perdida Te aperto em meus braços, te faço sonhar Tem noites sofridas, sempre preocupado Com a vida que levas, fico sem saída Mas eu garanto a você, eu vou tirar você dessa vida Mas eu garanto a você, eu vou tirar você dessa vida Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Não jogue o amor ao léu Meu coração que não é de papel E você pensa em fazer Sofrer a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirás Que amar é bom demais Não jogue o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei O amor é lindo, eu sei Se você pensa em fazer sofrer a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirás Um dia sentirás Que amar é bom demais Não jogue o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Por que fazer chorar Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Foi sempre um sonho Poder de novo te encontrar E te falar tudo aquilo Que um dia não te falei Porém agora que até aqui Diante de mim Me faltam as palavras Que por muito tempo eu decorrei É tanta emoção que o meu coração Parece que de dentro tenta falar Faz minha voz ficar presa E não deixa eu dizer Que te amo Porém dessa vez tenho que encontrar Uma maneira de não te perder Não fala mais sei quanto eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu sei quanto eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu sei quanto eu amo você Foi sempre um sonho poder de novo te encontrar E de falar tudo aquilo que um dia não te falei Porém agora que a tenho aqui diante de mim Me faltam as palavras que por muito tempo eu decorei É tanta emoção que o meu coração Parece que de dentro tenta falar Faz minha voz ficar presa E não deixa eu dizer que te amo Porém dessa vez tenho que encontrar Uma maneira de não te perder Não falo mas sei quanto eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu sei quanto eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu sei quanto eu amo você Eu amo você Eu amo você Pode rachar meu retrato Em marinhas cartas De amor que escrevi Pode riscar o meu nome O telefone do seu caderno Você que não soube me amar O meu coração não quer perdoar Pode beijar minha boca Tirar sua roupa e me provocar Quando a gente não ama Nem mesmo na cama Eu vou te amar Pode rasgar meu retrato Queimar minhas cartas De amor que escrevi Pode riscar o meu nome O telefone do seu caderno Você que não soube me amar O meu coração não quer perdoar Pode beijar minha boca Tirar sua roupa e me provocar Quando a gente não ama Nem mesmo na cama Eu vou te amar Pode beijar minha boca Tirar sua roupa e me provocar Quando a gente não ama Nem mesmo na cama Eu vou te amar Eu vou te amar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Arranjei um novo amor e até me esqueço de você Que já não gosta de mim Quando passar na calçada E me ver bebendo na mesa de um bar Saiba que não estou chorando e se festejando Pois já tenho amor em seu lugar Hoje eu chego em casa Recebo afeto, carinhos e beijos Sou um homem mais feliz, enfim Não é mais como antigamente Que eu chegava em casa e nem ligavas pra mim Não é mais como antigamente Que eu chegava em casa e nem ligavas pra mim Nosso amor se acabou Mas as raízes não tiveram fim Arranjei um novo amor e até me esqueço de você Que já não gosta de mim Nosso amor se acabou Mas as raízes não tiveram fim Arranjei um novo amor e até me esqueço de você Que já não gosta de mim Nosso amor se acabou Mas as raízes não tiveram fim Arranjei um novo amor e até me esqueço de você Você anda dizendo que está se perdendo Cansada de mim Que sou um vagabundo Gosto de todo mundo E prefiro assim Mas estás enganada Não sabes de nada Eu sei mesmo é mentir Finge o amar todo mundo E o amor mais profundo Eu guardo pra ti Ora deixe estar Ora deixe estar Você tem o direito De escolher ao seu jeito Com quem quer ficar Ora deixe estar Ora deixe estar Você tem o direito Você tem o direito De escolher ao seu jeito Com quem quer ficar Você anda dizendo Que está se perdendo Cansada de mim Que sou um vagabundo Gosto de todo mundo E prefiro assim Mas estás enganada Não sabes de nada Eu sei mesmo é mentir Eu sei mesmo é mentir Finge o amar todo mundo E o amor mais profundo Eu guardo pra ti Ora deixe estar Ora deixe estar Você tem o direito De escolher ao seu jeito Com quem quer ficar Ora deixe estar Ora deixe estar Ora deixe estar Você tem o direito De escolher ao seu jeito Com quem quer ficar Eu sei mesmo é mentir Eu sei mesmo é mentir Eu sei mesmo é mentir Meu coração É uma parte hotel Meu coração está livre, desimpedido, dou a chave e o recibo, você faz alocação. Pagamento em forma de carinho, amor não aceita prestação, vem fazer o ninho, faz do seu jeitinho, movilha com amor meu coração. Vem fazer o ninho, faz do seu jeitinho, movilha com amor meu coração. Meu coração é uma parte hotel perfeito, fica na rua do peito, no bairro da solidão. Meu coração está livre, desimpedido, dou a chave e o recibo, você faz alocação. Pagamento em forma de carinho, amor não aceita prestação. Vem fazer o ninho, faz do seu jeitinho, movilha com amor meu coração. Vem fazer o ninho, faz do seu jeitinho, movilha com amor meu coração. Música 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 Música